Olha só, estamos na rua 18D, quadra 29 no Jardim América e os moradores aqui estão vivendo um dilema por causa dessa cratera que se abriu aqui no meio da rua e muitas pessoas que vêm desavisadas, inclusive você vai vendo os vídeos aí de motoqueiros, motociclistas que vêm lá desavisados, a camada asfáltica vem perfeita e quando chega principalmente no período de chuva isso aqui fica coberto e as pessoas não tem ideia, não tem noção do buraco da cratera que se abriu aqui bem na saída da rua O que aconteceu? O que aconteceu realmente foi que eu vinha do serviço quando eu caí no buraco e quase que eu morro Ainda bem que foi cobrado, vinha do serviço Você já tinha passado antes do serviço? Passava várias vezes, mas só que estava normal, só que a água, muita força, levou o entulho e aconteceu essa erosão aí A enxurrada levou tudo A enxurrada levou tudo, é realmente E aí quando chovou todo o trabalho já estava a cratera? Carra a cratera e cair, quase que ia a óbito O prefeito queria vergonha e ver a nossa situação Se ele tiver vergonha, ele procura ajetar o que é dele Ele foi o próprio a desviar do caminho, viu a situação, passou por cima Essa situação está aqui há mais de 11 anos, como os próximos moradores podem afirmar E até hoje, o próprio que estava a passar aqui ainda não fez o conserto da rua E a gente está esperando aqui uma resposta E teve que dar uma volta enorme para poder passar Para poder chegar na creche, na inauguração da creche até hoje está nessa situação A gente não quer resposta dizendo que está no cronograma da prefeitura A gente quer o asfalto feito, a gente quer uma atitude dele Isso aqui é um desemboco, né? Aqui a água desemboca exatamente bem aqui Então ela vem com muita força e consegue arrastar Já teve carros arrastados aqui na rua E nós queremos saber o que o prefeito realmente vai fazer Essa chuva que teve, a minha casa já faltou dois dedos para entrar água Todas as casas dessa rua aqui, da rua 16, que não entrava água, agora está entrando Nós perdemos, estamos perdendo os nossos objetos por causa da água Porque prejudicou Ele faz um benefício, fez, mas ele fez, mas não fez a coisa certa Então ele tem que vir sem planejamento Sem planejamento Chegou, somente assentou aí a creche E sem contar que a próxima creche que ele quer construir na 105 Também é no canal, é passagem de água Ele plantou uma... fez a pedra inicial ali na 105 Próxima à unidade Matarroma Ali também é passagem de água E que vai piorar a situação dos moradores aqui da 105 É... A situação tende aqui a ficar mais complicada Exatamente, é bom que ele mande fazer um estudo realmente Porque entende, tá? Porque isso aqui vai ficar pior